Do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o governo brasileiro prepara políticas de incentivo ao setor de leite e de vinho. Nani Cox. Com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, o governo prepara políticas de incentivo para o setor de leite e vinho. De acordo com o Ministério da Agricultura, um fundo será criado para financiar a modernização da indústria de vinhos e espumantes. A ideia é arrecadar dinheiro a partir do imposto sobre o produto industrializado e dar condições para que os brasileiros se posicionem diante da entrada do produto europeu. Os lácteos preocupam mais a pasta porque já enfrentam competição dentro do Mercosul com os produtores argentinos. A ministra da Agricultura não especificou os planos do governo para esse setor, mas reforçou a necessidade de organizar a cadeia. Segundo Tereza Cristina, é necessário colocar todos os 1 milhão e 200 mil produtores rurais no mesmo patamar de qualidade. Quem está preocupado é o produtor rural. Esse nós temos que fazer uma arrumação interna aqui dentro e achar políticas públicas para que eles fiquem realmente competitivos e que a indústria possa processar, agregar valor ao leite para poder exportar e pagar melhor o produtor rural. A ministra da Agricultura acredita que o acordo vai trazer a oportunidade de modernização da agropecuária e a possibilidade de atuação em novos nichos de mercado. Tereza Cristina completou que as dificuldades impostas pela França são resultado do medo da competição. O francês tem a parte agrícola muito protegida e ele tem a entrada do Brasil no seu mercado. Mas assim como nós vamos ter que ter alguma adaptação, eles também vão ter. Existe um protecionismo na Europa em torno da carne bovina, tinha em torno do açúcar, do etanol. Se o acordo for aprovado pelo Parlamento Europeu, 82% das exportações agrícolas brasileiras entrarão com tarifa zero em até 10 anos. Durante uma coletiva de imprensa, a ministra da Agricultura aproveitou para esclarecer a devolução pelo Reino Unido de 17 containers com frango brasileiro que continham salmonela. Tereza Cristina minimizou o ocorrido e afirmou que apenas dois tipos da bactéria no carregamento eram nocivos à saúde humana e completou que a carne cozida, frita ou assada não representa riscos. Outro container também retornou ao Brasil porque chegou no continente com a refrigeração inadequada. As devoluções foram feitas entre abril de 2017 e novembro de 2018.